Quero agradecer de novo pelo carinho de todos de estarem aqui outra vez Hoje nós vamos falar de moeda de 25 centavos E pasmem que eu fiquei até surpreso com os valores das moedas de 25 centavos não normais, viu? Porque tem muita gente que pensa que a gente fala É, uma parte a gente fala delas normais E a outra parte a gente fala delas como, por exemplo, boné, batida dupla Como, por exemplo, reverso investido, reverso horizontal Aqui, destas moedas de 25 centavos que tem esta efígie aqui meio estilizada Só foi lançada de 1994 aqui e 1995, tá aqui, viu? Mas o que eu quero falar para vocês são defeitos de cunhagens que praticamente abrange Pode se encontrar em várias moedas, vários padrões monetários O que eu estou falando para vocês é de reverso invertido Eu fiquei muito surpreso pelo alto valor Que contém uma, por exemplo, de 1995 De 25 centavos De reverso investido Você que não sabe O reverso investido, conforme eu falei para vocês Tem em todos Praticamente todos os padrões monetários Vê o caso dessa aqui, por exemplo Só um exemplo Essa aqui é de 200 reais Mas quando a gente gira Olha aí Olha onde ficou a data Ficou lá em cima Ela é reverso invertida, viu? Olha aí Ela é do ano de 1895 Observem E aí quando a gente faz o giro Que o normal é assim, viu? A data para você aqui Normal Tudo certinho Quando você faz o giro O outro lado está de cabeça para baixo Eu comprei essa moeda na feira E pasmem, pasmem Desta de 25 centavos aqui Olha Desta que eu vou falar para vocês Que agrega o valor de quase 600 reais Eu deixei de comprar por 95 reais Que... Eita, mas aparece garapa lá na feira, viu? Pois é Deixei de comprar, campeão Por 95 reais Teve outra vez lá Que se eu não me engano Parece que era 75 Era 80 reais Que o cara apareceu também com uma Mas aí eu acho que ele não viu esses valores Porque eu também estou vendo agora aqui Valor de 25 centavos Vamos ver Vamos lá Mostrar logo no catálogo para vocês Nós vamos precisar aqui Desse belíssimo catálogo Que é o catálogo ilustrado Segundo a edição Moedas com erros Que é dos autores Edil Gomes e Lucimar Bueno Aqui nessa página 82 A gente vê a moeda de 25 centavos aí Da primeira família De aço inox Tem todas as informações aí Conforme o seu peso Que é 4,78 gramas Tem o diâmetro Que é de 23,5 milímetros Espessura Que é de 1,4 milímetro E tem a composição de aço inox E o bordo é liso Bordo liso Conforme vocês estão vendo aí Fabricação Tiragem De 1994 Houve 285 milhões de unidades fabricadas Já de 1995 Houve 140 milhões de unidades fabricadas Agora nós vamos para aqui De reverso investido Conforme eu falei para vocês Eu vou mostrar também De reverso horizontal Vocês que tem curiosidade Ou talvez tenham algumas aí em sua casa De rotação horizontal Viu? Primeiro vamos para a investida Olha só Aqui está dizendo que de 1994 Representa o valor de 90 reais Está aqui Estampado aqui no catálogo mais atualizado Do Edil Gomes Porém de 1995 Agrega o valor de 550 reais Isso para ela de rotação invertida 180 graus Reverso rotacionado em relação ao inverso Se chama popularmente de reverso invertido E eu fiquei muito entusiasmado Agora eu estou muito animado Querendo que essas pessoas que foram lá Mostrar essas moedas de reverso investido De 95 de 25 centavos Ofereçam de novo para mim Por essa garapinha Que eu vou comprar Agora eu compro Agora eu compro Está aí, olha Agora para fins de comparação Vocês vão ver aí Os valores dela Para reverso horizontal Aí vocês estão vendo Reverso horizontal à direita E reverso horizontal à esquerda Conforme vocês estão vendo aí De 1994 Reverso horizontal à direita Custa 50 reais De 94 também Aí o reverso à esquerda Custa 50 reais também Já de 95 Tanto à direita Como reverso horizontal à esquerda Representa o valor de 160 reais Eu acredito que De 95 É mais difícil Claro, é óbvio Porque até por causa da tiragem aí Olha a diferença 285 milhões Para 140 milhões Então encontrar elas De reverso Investido Horizontal Representa Valor significativo Porém O que eu fiquei mais Assim Entusiasmado Foi com essa De 1995 Representando aí 550 reais Para colecionadores Viu? Colecionadores Porque Vez por outra Chega a pessoa Isso aí só vale 25 Meus amigos Aqui a gente está falando De moedas Para colecionadores Para circulação Claro, todo mundo sabe Porque o valor facial De 25 centavos Só vai circular mesmo No comércio Como 25 centavos Mas ela Com esse Agravante De reverso horizontal Ou investido A greca mais valor Porque São extremamente Colecionáveis E procuradíssimas Entre os Numismatas E colecionadores Não só do Brasil Como de todo mundo Beleza, meus queridos Vocês conferiram Os valores aí De 25 centavos De aço inox Elas para reverso Horizontal E também reverso Investido Que contém O mais alto Valor Agregado Para colecionadores Viu? Vamos embora, meus queridos Muitíssimo obrigado Pelo carinho de todos vocês Vou ficando por aqui Nobreza Valeu Forte abraço Coração Aldo Santos Ficando por aqui Valeu, meus queridíssimos Tchau Tchau